Descubra técnicas de vendas por telefone que vão aumentar o seu desempenho e diminuir o seu esforço. O que acontece? Por mais que hoje exista o WhatsApp, existam redes sociais, exista e-commerce, vender por telefone é a ferramenta mais poderosa que um vendedor pode explorar. Em nenhum outro lugar você consegue usar o tom da sua voz, você consegue ser mais persuasivo, você consegue entender a necessidade de pegar um cliente que muitas vezes não estaria pronto para tomar uma decisão e ajudar ele, se posicionando como um conselheiro, como um médico, como um mentor, mostrando um caminho rumo aos seus objetivos. Olha só, nesse vídeo eu quero te mostrar uma técnica revolucionária, que não vai aumentar um pouquinho as suas vendas, mas que vai transformar a sua capacidade de converter cliente. Agora é importante, eu tenho um roteiro completo de como fazer um bom diagnóstico. Eu só vou liberar esse roteiro nesse vídeo se esse vídeo bater 150 comentários. Então comenta já aqui, você quer o roteiro? Fala, Tiago eu quero o roteiro, pode comentar quantas vezes você quiser, mas comenta agora. Primeiro de tudo, você tem que ter um bom roteiro e tem que ter flexibilidade na tua ligação. Quando você vai fazer uma prospecção ou uma venda por telefone, você tem que saber quais são as palavras que funcionam, como eu começo a ligação, o que eu faço antes de pegar no telefone, como eu me preparo, quais perguntas eu posso usar para entender o cenário do cliente, quais perguntas que eu posso utilizar para fazer o cliente admitir que tem um problema, como eu busco as consequências desse problema e por último, que perguntas de necessidade eu posso inserir na cabeça do cliente para fazer ele sonhar com a vida dos sonhos. Não adianta você ser um operador de telemarketing, você não pode falar, olá senhor, estarei verificando gerúndio e repetindo palavras como se você fosse um robô. Você precisa colocar o seu tom, você precisa colocar a tua interpretação, você precisa adaptar o roteiro. É claro, existem perguntas que sempre vão funcionar muito bem, existem frases que sempre causarão impacto, mas um bom roteiro ele permite com que você tenha toda a estrutura necessária para conduzir uma venda, mas ele tem espaço para você poder botar a tua personalidade, para você poder adaptar uma pergunta ou outra, uma prostração, trazendo mais segurança e fazendo o cliente avançar para a decisão de compra. Para mim, sinceramente, um bom script de ligação ele é dividido em quatro partes. Parte 1, introdução. Tudo o que eu faço antes de começar a ligar. O que eu pesquiso, como é que eu conecto, quais são as informações necessárias e como eu vou construir o rapor. Parte 2, entrada. Como eu começo uma ligação, como é que eu quebro gelo, como é que eu gero curiosidade e como é que eu avanço a oportunidade. Fase 3, investigação. Eu preciso entender quais são as necessidades do cliente, o que exatamente ele está buscando, quais são as suas dores e fazer com que ele admita e se comprometa com a compra. Fase 4, eu preciso qualificar. De fato, eu tenho uma oportunidade qualificada ou apenas um curioso? É alguém que decide? É alguém que tem dinheiro? Se eu seguir essas quatro fases, eu consigo mandar muito bem na minha venda por telefone. Agora, para você poder vender bem por telefone, você precisa entender o poder das perguntas. Se eu chego para você agora e falo assim, cara, eu não sei se você está acima do peso, olha essa barriga aí, olha esse cabelo bom cortado e tal, tudo isso vai fazer o quê? Vai te deixar com raiva. Agora, se eu chego para você e pergunto, você acredita que a tua imagem pessoal está passando credibilidade? Você está em forma? Quando você vai executar uma tarefa, você sente que você está em alta performance ou não? O que eu fiz? Eu me coloquei do teu lado, eu não fiz uma afirmação. Vendedores não fazem afirmação, vendedores fazem perguntas. E eu vejo muita gente perdendo venda porque quer impor a sua opinião. Toda vez que você me critica, eu me afasto de você. Toda vez que você faz uma pergunta, eu fico curioso e quero entender exatamente o que está acontecendo comigo e como eu resolvo esse problema. Existem dois tipos de perguntas. Perguntas abertas e perguntas fechadas. Perguntas abertas têm por objetivo mapear cenário. Me conta quantos funcionários tem a sua empresa, quanto tempo você está no mercado, quanto você vende por mês. Perguntas fechadas. Então quer dizer que você tem cinco vendedores. Perguntas abertas, eu uso para mapear. Perguntas fechadas, eu uso para confirmar cenário. Além disso, eu sempre separo as minhas perguntas em quatro tipos. Perguntas situacionais, que têm por objetivo coletar informações e contexto. Perguntas de problema, que têm por objetivo fazer o cliente aumentar a compreensão do problema que ele está passando. Perguntas de implicação, que buscam achar as consequências geradas pelo problema. E perguntas de necessidade. Eu quero criar uma visão na cabeça dele do que ele se torna a partir do momento que ele resolve esse problema que tanto incomoda. Agora, entenda. Escuta ativa é fundamental. De nada adianta você fazer pergunta e não prestar atenção no que o teu cliente está falando. Fica em silêncio. Então quer dizer que você não está conseguindo bater meta? Fecha a boca, quietinho, escuta. Pega as palavras que o teu cliente está usando, anota elas e refaz uma pergunta com elas. Então você está me dizendo que o teu time está desengajado, que o teu time só quer dar desconto e que eles não conseguem superar a objeção. É exatamente isso que está acontecendo? Você usou as palavras do cliente. Você transmitiu duas mensagens. Primeiro, que você está preocupado com ele. Segundo, que você é um bom ouvinte. E quando o cliente percebe que você é um bom ouvinte, ele se abre muito mais. Então, você nasceu com uma boca e duas orelhas. Bons vendedores falam apenas 30% do tempo. Você solta a informação e escuta, escuta. Eu sei que para quem trabalha em vendas, principalmente quando você é muito apaixonado pelo produto, você gosta muito de falar. Vou te sugerir um treinamento. Pega uma pessoa aleatória, pode ser alguém que trabalha contigo, e se esforça para escutar de verdade o que essa pessoa está fazendo. A gente está muito desacostumado. O nosso egoísmo quer sempre que a gente esteja no centro da atenção. Você vai chegar uma pessoa, você vai levar ela para tomar um café, para almoçar. Fala, cara, me conta, como é que você está? Como é que foi o seu final de semana? O que está acontecendo na tua vida? Apenas escuta. Tenta falar o mínimo possível. Solta uma pergunta e não interrompa a pessoa até ela ficar em silêncio. Faça esse exercício de desenvolver a tua capacidade de escuta. Isso muda teu nível de jogo. Tem um superpoder que poucos vendedores exploram, que é usar provas sociais. No lugar de você falar, olha, a minha empresa funciona assim, olha, eu estou há tanto tempo no mercado, nós somos tal coisa. Use exemplos. Então, por exemplo, estou prospectando uma empresa que está com um desafio de geração de demanda. Em vez de eu falar, a Growth Machine é uma aceleradora de vendas que faz assim, faz assado, sei lá, ó, eu vou chegar e vou falar simplesmente. Interessante esse desafio. A gente ajudou a Jay Expert a aumentar em 120% o número de oportunidades qualificadas. E ele estava exatamente com esse cenário. Atenha estudos de casos e provas sociais que comprovem o resultado e o valor que você entrega. A maior parte das vendas não são pedidas por concorrente. A maior parte das vendas são pedidas por um cliente que não acredita que de fato você pode resolver o problema dele. E a prova social tira a dúvida do de fato que isso funciona e me mostra um exemplo tangível e claro, de onde você já entregou valor. Agora chega o momento da venda, quando você está encaminhando para a finalização, onde surgem as objeções. As objeções clássicas. Mais para frente eu faço, estou sem tempo, vou conversar com a minha esposa, está muito caro, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Tem um estudo da HubSpot que mostra que os vendedores desistem normalmente na segunda objeção. Só que para você fechar uma venda relevante, você precisa superar na média 5 objeções. Tem duas coisas que você tem que entender. Chegou uma objeção, comemora. O cliente que não vai comprar, ele nem te conta que ele está com uma objeção, ele só desaparece. Quando o cliente chega para você e fala, eu achei caro, ah, eu preciso pensar mais um pouco, preciso falar com a minha esposa, talvez eu não tenha tempo agora. Mais para frente eu compro, esse cara está pedindo para você convencê-lo do contrário. Ele está chegando para você e falou o seguinte, olha, eu realmente preciso disso, mas eu não tenho dinheiro suficiente para pagar. Olha, eu realmente preciso disso, mas eu estou inseguro se vai funcionar para mim. Olha, eu realmente preciso disso, mas eu acho que eu não vou dar conta de fazer. Toda vez que o cliente compartilhar contigo uma objeção, comece agradecendo. Olha, muito obrigado por você ser transparente e compartilhar comigo a tua dúvida. Muitos clientes meus no passado tiveram esse mesmo pensamento. Agora deixa eu te explicar. Entra no contorno de objeção. Existe um modelo chamado RDO, que é uma planilha que a gente usa aqui na Growth Machine para contornar objeções. Ela basicamente tem a objeção, o que eu uso para contornar, qual é a minha resposta automática para segurar a minha emoção e quais são as estratégias de contorno. Toda vez que você usa uma boa RDO, nunca mais você sofre com uma objeção. Eu, quando pego uma objeção, normalmente eu comemoro, porque eu penso assim, olha, ele está me compartilhando o que falta para fechar. O cliente trouxe a objeção, ele está te contando o que falta para ele fechar. Agora é aquilo, vender para o telefone é muito bom. Só que eu posso te mostrar como é que você gera 5 anos de resultado nos próximos 12 meses. Quer saber como? Aqui embaixo eu vou deixar um link do Demanda Infinita Summit. Esse é um treinamento que eu faço ao vivo e gratuitamente, onde eu vou te mostrar tudo o que eu usei para sair do Thiago sozinho para um time de quase 100 pessoas. Copiar e colar para você levar o teu negócio para o próximo livro. Clica lá, guarda a tua vaga. Não existe técnica de fechamento. Fechamento começa na primeira interação com o cliente e ao longo do caminho eu vou aumentando o compromisso dele até que chega um ponto que não tem mais para onde ele fugir. Mas toda vez que o cliente começa a te perguntar preço, prazo de entrega, quanto tempo você pode começar, é sinal muito forte de que ele já está decidido. E agora ele só precisa ajustar na cabeça dele o que falta para ele comprar. Não fica vendendo depois que o cliente já falou, eu quero. O cliente falou, eu quero, acabou a venda. Agradece pela oportunidade, manda contrato e formaliza. Ou então manda o link de pagamento e ponto final. Muito vendedor perde venda porque não sabe identificar que o cliente já decidiu. Se o cliente já decidiu e você continuou tentando convencer ele a comprar, você pode gerar uma insegurança nele. Ele vai falar assim, eu já comprei, por que esse cara está falando isso tudo para mim? Será que não é tão bom? Será que não funciona? Será que ele não quer me vender? Agora entenda. Prometeu que você tem que entregar. Não adianta você vender algo e o teu cliente se frustrar com a sua entrega. Você tem que prometer algo e superar a expectativa. Porque assim você fideliza, consegue vender novamente, consegue ampliar e fazer o que a gente chama de upsell, vendendo um produto mais caro, ou cross-sell, vendendo um produto do lado. Presta muita atenção nesse ponto. É isso que vai te levar para o outro nível. Vender por telefone é a ferramenta mais poderosa que existe. Você tem que ter um bom script, você tem que saber fazer perguntas, escutar muito bem, usar provas sociais, tirar objeções, conduzir o fechamento e mais do que isso, se preocupar em entregar sucesso de maneira genuína. Toda vez que você trabalha dessa forma, você leva o teu resultado para o próximo nível. E é claro, lembra que vendas você não controla. Treinamento, preparação, estudar você controla. Você que é gestor de vendas, manda esse vídeo para o teu time. A tua equipe comercial tem que assistir isso aqui, resumir e aplicar. Você que está buscando escalar suas vendas e ter mais resultado, link na descrição desse episódio, eu vou te dar um treinamento completo chamado Demandia Infinita Summit, onde eu vou mudar teu patamar de resultado.